Olá turminha, está começando o meu, o seu, o nosso programa aqui de mais E hoje vamos fazer um jogo, é um jogo super facinho de construir e de jogar E muito legal, muito divertido Vamos precisar de uma folhinha, já peguei essa folhinha, peguei uma reguinha E passei linhas na folhinha assim ó E fui passando, passando, fiz aqui, deixa eu ver Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze linhas E as nossas pecinhas vão andar em cima das linhas Uma pecinha de uma cor de um lado, uma pecinha de uma cor do outro lado Qual é o objetivo desse jogo? Quem chega primeiro do outro lado E só anda quando ganha na pedra, papel, tesoura Então é fácil hein, ganhando pedra, papel, tesoura, eu ando uma casinha Ganhei, ando uma casinha E assim a gente vai até chegar do outro lado Ai turminha, estou só esperando a Batatinha chegar aqui E ela vai jogar com a gente Oi lindinhos, cheguei para jogar A Batatinha estava te esperando para fazer aquele jogo incrível Ó, tem a peça vermelha e a preta, você vai querer qual peça? Eu quero a vermelha Ah, então tá, eu quero a peça preta Vou colocar assim Lembrando, pedra, papel, tesoura Ando uma casa, quem ganhar? Então vamos lá Batatinha Vou deixar você, opa, arrumar aqui Deixa você desse lado de cá e eu aqui Prepara hein Pedra, papel, tesoura Pedra, papel, tesoura Pedra, papel, tesoura Ai, andei em uma casa Pedra, papel, tesoura Andei em outra casa Pedra, papel, tesoura Pedra, papel, tesoura Ai, ai, ai Pedra, papel, tesoura Muito bem Pedra, papel, tesoura Pedra, papel, tesoura Nossa, o jogo tá bem empatado Pedra, papel, tesoura Ai, mas o que me passou? Pedra, papel, tesoura Pedra, papel, tesoura Pedra, papel, tesoura Pedra, papel, tesoura Tá na frente, acabou Mas tá muito bom esse Vocês estão torcendo pra quem? Pra Batatinha? Ou pra mim, pro Cabu Estou torcendo pra todo mundo ganhar Pedra, papel, tesoura Tá ganhando, acabou Faz tempo que eu não ganho A Batatinha joga muito bem esses jogos aqui Pedra, papel, tesoura Muito bem Pedra, papel, tesoura Pedra, papel, tesoura Pedra, papel, tesoura Pedra, papel, tesoura Ai, insisti ali Prepara Pedra, papel, tesoura Pedra, papel, tesoura Pedra, papel, tesoura Ai, 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 ai Pedra, papel, tesoura Pedra, papel, tesoura Estou por um Mas eu não vou cantar vitória não, viu? Porque a Batatinha já ganhou assim Nessas posições Prepara Pedra, papel, tesoura Tudo bem? Tá bem? Você tá bem Pedra, papel, tesoura Tô falando Eu tô dizendo Pedra, papel, tesoura Acabou, você ganhou Mas tá bom Faz tempo que eu não ganhava da Batatinha nos jogos assim Mas Batatinha Você sempre tá indo muito bem assim Mas você foi bem também Muito obrigado Vamos fazer o seguinte Vamos jogar de novo Ai, turminha Eu adorei a nossa conexão Super fácil fazer esse jogo, não é? Tá sim Turminha Esse jogo é muito, muito fácil E muito divertido Papelzinho Algumas canetinhas e tampinhas E muita, muita diversão E até a próxima conexão Com o Mundo de Cabu Tchau, tchau Tchau